Oi, minha comadre, meu compadre, vocês estão bão? Como que vocês estão neste dia de domingo? Vocês estão bão? Espero que sim. Ai, minha comadre, aqui tá um só pra cada... como a fulana dor no disco, né? Ai, ai, sabe o que eu acho engraçado, minha comadre? Que tem umas pessoinhas, se não sei se é do bem, se é do mal, como eu não sou adivinho, não tenho bola de cristal, eu já corto. É. Tem uma pessoa aí que você fala, ai, o som tá horrível, não tô ouvindo nada, tchau, fui. Nem li o vídeo. Essa foi sempre das primeiras. Aí eu vi nos comentários, nos outros comentários, as outras escumadas, falando, mas pra mim o som tá perfeito, pra mim o som tá perfeito, eu também vou verificar, eu não posso ver, porque essa fulana... Bom, ou o problema deve ser no aparelho dela, porque se ela tá vendo que as outras pessoas estão falando que tá ouvindo bem, tá sendo bem, então, ou ela tá com um problema de surdez, ou ela funciona, né, que não tá bom. Não é mesmo? Pronto, agora não fala mais, bloqueia aí. Isso mesmo, a fulaninha aí, né? Falou uma vez, por que tá falando toda vez? E por que tá sempre falando assim? Ah, não dá nem pra ver esse vídeo, já fui. Pra cima de moar? Ou é fake ou concorrência ou é gado, não sei de quê, né? Mas eu acho que é fake mesmo, que não gosta de muito do tiozinho. Aí vem pra querer estimular os outros, né? Ah, esse vídeo não dá nem pra ouvir. Fui, tchau, não parei de ver. Quando você vê alguém assim, tomado, falando essas coisas, pode ter certeza. Tá? E o tiozinho tá como, ó? Uma loira geral, ó, tá até suando, comado, tá vendo? Eu mostrei, acho que ontem, ontem de ontem, um vídeo assim, alguma coisa, nossa, minha boca encheu, tá com esse verão, com esse calor. Aqui, comado, tá 33 graus. Ó, tu tá suando, que o ventilador virava pra mim. Que que é isso, José? Ó, vamos tomar, vou dar uma de épica amarga agora. Vai ser o redondo. Mas vamos fofocar? Vamos fofocar, comado? Vamos. Bom, o tiozinho já falou aqui em um vídeo, um tempo atrás. Até foi grande pra outros recenistas. Mas eu não ligo, não. Só nasceu pra todo mundo. Não tem esse problema de ego, não. Bombagem pra mim. Nada a ver. Nada a ver mesmo. As coisas, comado, não anda muito bem do lado do youtuber. Lá, o parente conhecido da Saraquem, tá chovendo de críticas e o rapaz, ó, tá apanhando, tá apanhando, né? E ele não sabe lidar muito com críticas. Ele já disse que isso, né? Aos prantos e barrancos, ele já falou, né? Que ele não gosta disso, que tá matando ele. Então, por que ele cria polêmicas? Né? Tô falando de quem? Tô falando do youtuber Lemuel. Lá da Pratira, de Minas Gerais. Parente conhecido da Sara. Bom, o Máber. Ai, ele tá, sim, sendo muito comparado com o Moab 2. Na parte de grosseria. Coices, patadas. Que ele dá na esposa. E as escritas não estão gostando. Não sei por que esse celular fica balançando. Não toque nada. Será que o vento que tá nele? Eu, hein? Ou será que é uma alma perdida? Então, comadre, até... Ah, tá chovendo patadas no rapaz. Nossa! A mulherada tá em peso. Porque, realmente, é uma grosseria coisa feia, né? Que a mulherada tá tratando as outras, né? Inclusive, no primeiro vídeo que o tiozinho fez dele, o tiozinho já tinha comentado o jeito dele tratar a Carol, a esposa dele. De ele ficar interrompendo ela. De ele mandando ela fechar a boca. Ser um grosseiro mesmo. Engraçado que, naquele vídeo, eles fizeram um vídeo sentado, né? E ele descascando, acho que batata, alho, cebola, sei lá o quê. Alguma coisa. Eu achei isso uma coisa tão estranha, esquisita. Né? Depois que eu fui ver que ele que tava fazendo comida ali. Um sentado aqui, os dois sentados. Assim, eu fui descascando, mas ele mostrava as mãos. Aí, eu perguntei sabendo o que ele tava fazendo com ele. Meu, seu joão. Então, eu já tinha comentado do módulo que ele tratava a esposa dele. Né? Tava meio assim. E, esses dias, ele foi gravar, inclusive num vídeo também que o tiozinho comentou a última vez, que ele tava andando descalço, lá, né? Pelo curral, pelo galinheiro, onde tinha os coelhos, tal, tal. Uma falta de higiene. Até de cuidado com ele mesmo, descalço, pisando nas fezes. Né? Tiozinho de comentário. Esse dia, ele veio fazer um vídeo, mais ou menos, e pediu pra Carol gravar. Só que ele tava dentro de casa, com calor, com todo mundo, ficou descalço. E ele seguiu, né? Pra dentro, lá do curral, e falou, toma você, grava você, porque eu não... Eu tô descalça. Né? Parece que entrou aqui só pra quê? Ele saiu. E ela foi atrás, fazer o quê, né? Muito, como fala? Passiva, né? Né? Fala, parasse de gravar. Claro, não vou. Não vou pisar nas fezes. Não. Choveu também um monte de críticas sobre isso. Né? Ai, 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 ai. Meia, ai, ai. No último vídeo, que o tiozinho mostrou, falou bem sobre isso, né? Agora, ele sempre vive ignorando-a. Dando umas patadas, sabe? Assim, sempre irritado, sem paciência com ela. Né? E no último vídeo, ele mesmo fala que as pessoas falavam do jeito muito afeminado dele. Né? Que ele tentou, tá tentando resolver, tá tentando resolver. Não tem como resolver. Quem é laranja, é laranja. Quem é limão, é limão. Quem é lima, é lima. Coluna do meio. Não tem como resolver. Vai viver no teatro, no fingimento. Seja o que você é. Porque a natureza fez você. Né? Inclusive, dizem que a primeira esposa, que passava também, não sabia que ele já tinha sido casado. Esse rapaz já foi casado. Que a outra esposa, que ele também não aguentou ele, picou mula. Esse rapaz, no último vídeo que ele postou lá, dá pra ver que esse rapaz tá totalmente assim, desorientado mentalmente. Ele tá com um problema mental, assim, terrível. Ele precisa, o problema dele não é nem mais psicólogo pra fazer análise, é psiquiatra também pra tratar da cabeça. Porque ele não tá bom. Não tá bom, não. Né? Ele precisa mesmo. Tanto que a Carol veio ficar uma temporada aqui em São Paulo, com a dona Eliette, aquela que trabalha pra Sarah. Quando chegou lá, ele foi buscar. Sabe como que ele foi, comado? Foi assim, de qualquer jeito. Tudo sujo. E devia como? Descabelado e descalço. Ou ficou mais de 15, 20 dias longe da esposa e da filha, aí vai daquele jeito, né? E tratou ela bem friamente. Nada de beijinho, abraço, aperto de mão. Esse rapaz não gosta da fruta. Essa coca é fanta. Fanta. Por isso que, sabe? Dá pra ver na hora. Ai, 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 ai. E esses dias atrás aí, a Carol tá passando mal com dores abdominais. Lembra que eu falei que eu vi ele sentado? Né? Que eu achei estranho dela tá fazendo a comida. Tem um vídeo aí, hoje, imagina, uns 15 dias atrás, que o tiozinho falou, que eu achou estranho, pensou que é ela que tava fazendo a comida e ele que tava fazendo comida sentado. Não gostava, não? Diz que quem cozinha é ele. Não é de hoje que todo mundo critica a falta de higiene do rapaz. Será que na falta de higiene, tá fazendo as dores abdominais dela? Você sabe que uma das coisas que faz as pessoas ter dores abdominais, dores de estômago, assim frequente, diarreia, é o quê? Falta de higiene. E diz que o rapaz não é muito chegado em higiene, né? A fama dele é grande. Agora, o que eu comento aqui? Esse rapaz, quando a primeira vez que eu vi o vídeo dele, ele abriu a boca, eu falei aqui, desculpa a palavra, coluna do meio, esse rapaz não é, eu nem sabia que esse rapaz era casado, tinha filho, agora eu fiquei mais espaçada do que ele já fez ter casado. Tá querendo esconder o quê, filho? Fala pros pais, pras mães, olha, eu não gosto disso, eu não me sinto bem, talvez isso seja até o grande problema dele. Você disse que tá no ar a separação dos dois, né? Que tá se discutindo a separação porque não tá indo bem e tal. Olha, se for pelo bem da nação, eu refiro-me aos dois, separe-se, principalmente ele. Não adianta a Carol gostar dele e não gostar dele, ele tá vivendo com ela por conveniência. Porque com medo do que a sociedade vai dizer, me poupa, se poupa, nos poupa, e ai, que sou evangélico. E aí? Se a igreja não aceita como você é, então não é uma igreja feita pra tu. Vai pra outra igreja. Ah, mas não é coisa de Deus. Coisa de Deus? Se não é coisa de Deus, não tem na Terra. Se tem na Terra é porque é coisa de Deus. Ah, porque é safadeza. Não, não é safadeza. Ninguém pede pra nascer surdo, mudo, paralítico. Aí, então, quer dizer, uma pessoa que nasceu assim, não é coisa de Deus. Tá, então tá. Então as outras também não são. Elas não pediram pra nascer daquele jeito. Uma pessoa que é gay também não pediu pra nascer daquele jeito. Isso é uma puta de uma ignorância e quem não acha assim, você me desculpa. Tenta abrir mais a sua mente. Tá? Porque aquele rapaz jamais era pra ter casado. Quem que não viu daquele rapaz não nasceu pra ser pai. Pai até pode ser, mas não nasceu pra ter como companheira, uma companheira feminina. Não. Dá pra ver. Só abrir a boca do mundo, velho. Se já, talvez, ele foi lá na sala, lá começou a conversar com a sala, lá, ele botou uns peixes lá, e o Yulker ficava olhando assim, com o rabo de olho, do jeito que ele fala. Do jeito que ele se esticula. Se você acha que o tiozinho é meio assim, afeminado, você vai ver o esse Yulker. Esse Yulker, não. Esse Yulker, ele lembra o Elk. Aí, depois da casada, se poupe, se poupe. Não, porque eu tô torcendo o quanto, eu tô defamando, tô nada disso. Eu tô falando que eu tô vendo o Yulker. É só que aquele Yulker vê, ele vê. É claro que não vai dar bem mesmo com mulher nenhuma. Ele não erra. Ele não nasceu praquilo. Agora fica dando cois, patadas, ignorando. A mulher vive sempre irritada com ela, isso e aquilo. E é um rapaz novo. Que dá pra ver que tem problemas mentais. Parece que... Ah, esqueci o que ele tem lá. Ah, esqueci. Uma coisa assim. Não é déficit de atenção. E se... O que que ele segue? Escreve aqui no comentário. Tomado. Vamos destrinchar? Mais tarde o tiozinho volta com mais... Mua! Mua!